Conectados na TV, nós estamos aqui no bairro da Bela Vista. Essa parte aqui, olha, é que ficou, na verdade, viralizado aí nas redes sociais, em que aparece uma adolescente, uma outra pessoa filmando e uma outra pessoa agredindo. Informações repassadas através da polícia civil que, nessa moça, seria namorada de um traficante que está no presídio e aí parece que houve uma traição. O traficante lá ficou revoltado, pediu para dar uma coça nela. Tudo foi registrado por uma lente de um celular. Aqui, olha, você... Chegando aqui, lembra? Nós estamos no bairro da Bela Vista, inclusive esse bairro aqui, segundo a polícia, está avisado demais, está rolando muita droga. Isso tudo repassado aí pela polícia civil aqui da cidade de Alenquer. Por aqui, olha, nessa parte aqui, ela que sai correndo. Aqui, olha, essa parte aqui. Chega na parede. Vai mostrando o vídeo aí, Alessandro. Tem um vídeo e ali, olha, chega lá ao fundo, naquela cerca ali, finaliza uma lapada de ripa. Isso tudo aqui no bairro da Bela Vista, em plena luz do dia. Nós estamos aqui no local exato para você que está acompanhando o nosso programa. A polícia já tem as informações de quem estava filmando, de quem agrediu, quem é a jovem. O programa Conectados está aqui no local para mostrar para vocês mais um acerto de conta. Segundo a polícia, houve traição e aí rolou, na verdade, essa retaliação por parte do comando. Quem manda é o comando e, segundo a polícia, agora vai conversar baixo com o comando. Marcelo Leitão aqui, o bairro da Bela Vista, para o programa Conectados na TV. É bom que se diga que essa parte aqui, olha, essa outra parte que está o nosso transporte aqui, ela dá acesso, descendo aqui, bem próximo ao posto, Maria Helena Coutinho, aqui do bairro da Bela Vista. Essa outra parte aqui, olha, dessa via, vai dar acesso aí ao bairro de São Francisco. E para cá vai dar acesso aqui à Igreja de São João, Campo do América. Bem aqui próximo fica o barracão aqui do Bela Vista. E em plena luz do dia, toda essa agressão que agora está nas redes sociais, o programa está mostrando para você e agora a polícia trabalha com a hipótese de chegar até, na verdade, as pessoas que participaram dessa agressão. Marcelo Leitão para o Conectados na TV.